A casa própria é um sonho de muitos brasileiros. Comprar a casa própria, fazer um negócio imobiliário, muitas vezes, é o maior negócio que você faz na vida. Eu sempre falo aqui e falo para os meus alunos lá no curso de endividado e investidor. Muitas pessoas gostariam de ter acesso ao financiamento imobiliário. Eu tenho financiamento imobiliário desde 2015. O financiamento começou em 2015, mas eu comprei o apartamento em 2013 e paguei durante a obra até 2015, quando você sai da construtora e vai para o financiamento de banco. Eu sou o Kleber Mirando e você está no meu canal de educação financeira. Eu quitei o meu financiamento imobiliário. Eu e a minha esposa, a minha família, nós estamos livres do financiamento imobiliário. Eee, que maravilha! Nós fizemos um financiamento imobiliário em 120 parcelas. 10 anos, mas quitamos em 6 anos. Esse caminho de quitar o financiamento imobiliário antes, ele está acessível a todo mundo. Você conhece o aplicativo Caixa Habitação? Então, quando você acessa o Caixa Habitação com seu CPF e com a sua senha, você consegue visualizar o contrato de financiamento. A gente tem vídeos sobre financiamento imobiliário aqui no canal e vamos ter muitos outros para te orientar. Você pode fazer lá dentro do aplicativo, dentre outras coisas, amortizar a sua parcela. Agora, seu acesso ao aplicativo, ele tem essa imagem aqui para mim. Saldo zerado, valor de débito zerado, o seu contrato foi liquidado. Nós liquidamos o financiamento faltando 16 meses, porque em meses atrás nós já vínhamos liquidando outras parcelas. A gente amortizou muitas vezes em férias, décimo terceiro, qualquer valor extra ou um dinheiro novo que entrava, a gente ia amortizando e é muito bom. É isso que eu quero orientar você nesse vídeo. Acessar o aplicativo e fazer amortizações. Lá dentro vai aparecer para você amortizar a parcela, amortizar o prazo. Amortize o prazo. Sempre. Sempre amortize o prazo. Por quê? Porque juro composto é função do tempo. Por exemplo, o juro, a taxa de juros no financiamento imobiliário, talvez você ache que ela não é tão grande. No meu, era 7 e pouco, 8%, igual você está vendo aqui. Só que o financiamento imobiliário é um montante muito grande. Mesmo que a taxa de juros seja pequena, ela incide sobre um montante muito grande. Por exemplo, nas últimas parcelas agora recentes, você está vendo aqui na tela quanto eu pagava de juros em uma parcela. Mais de R$600, mais de R$700. Quando começou o meu financiamento, minha parcela era perto de R$3.000. R$2.700, R$2.800. Eu amortizava pela tabela SAC, pelo sistema de amortização constante, sempre cerca de R$1.500. Então, o meu financiamento inteiro amortizava R$1.500. Só que dentro da parcela, você tem a amortização, você tem seguro, você tem taxas administrativas e você tem os juros. Soma tudo isso, você tem a sua parcela. Toda vez que você antecipa, você deixa de pagar os juros por todo o período que está para frente. Todo o período que está para frente, deixa de sofrer e se descer de juros daquele valor que você acabou de pagar. Então, a sua parcela é composta de vários componentes. E é muito importante você saber que a amortização é sempre fixa, e os juros vão decaindo aí dentro da parcela SAC. Mas como é que é a minha história? Como é que é a história da minha família? A gente comprou o apartamento lá em 2013, durante a obra. Faltava aí cerca de 18 meses para ser entregue o apartamento. Então, o apartamento ser entregue mais para frente, eu paguei um bom período durante a obra. Quando você paga durante a obra, meu amigo, tem um detalhe que talvez ninguém te conte, ou talvez também não se interessou em saber. Quando você paga durante a obra, o valor do imóvel é corrigido pelo CUBE, pelo custo aí da construção civil. Ô, meu amigo, esse CUBE é violentíssimo. Todo mês o CUBE aumenta, né? Ou o INCC. Todo mês isso aumenta. O que que acontecia? Eu pagava do mês e uma parcelinha a mais. O do mês e uma parcelinha a mais, para não deixar o CUBE fazer minha dívida aumentar. Porque aumenta durante a obra. Se você olhar um apartamento hoje, daqui a três meses você olhar, ele está mais caro. Por quê? Porque a obra é corrigida por esse CUBE. Isso é importante você saber. Existe um mês na construção em que acontece o reajuste dos funcionários. É o mês que você chora, porque a sua dívida sobe muito. Vamos fazer um exemplo? Digamos que você tenha uma dívida de 200 mil reais. Beleza? 200 mil reais. Quando chega no mês do reajuste dos funcionários, eles vão ganhar, por exemplo, um reajuste de 5%. Aí o CUBE daquele mês vai vir mais forte. Então digamos que ele vai vir com esses 5%. Então você devia 200 mil. Do nada você deve 210. É isso mesmo. Do nada a sua dívida aumenta bastante. Então, em 2015, o apartamento, o prédio foi entregue. A gente levou uns meses para mudar, porque a gente mexeu no apartamento, fez marcenaria e tudo mais. E nós nos mudamos para cá em novembro de 2015. Nós moramos nesse apartamento desde novembro de 2015. Sempre que eu tinha oportunidade, sempre que entrava um dinheiro novo, eu amortizava um pouquinho. Eu amortizava um pouquinho. Nem que fosse 100 reais, 150 reais, 200 reais. Não me importava. Eu ia lá, entrava, amortizava, prazo. Amortizava, prazo. Às vezes não reduzia nem um mês. Porque se a minha amortização é de 1.500 reais, e eu falo isso porque a minha parcela era alta. Mas talvez você tenha um financiamento imobiliário de uma parcela bem menor. Eu desafio você a abrir o seu boleto e olhar quanto você amortiza de fato por mês. Eu já auxiliei pessoas, já dei consultoria, já conversei com amigos que a amortização, às vezes, é deste tamanho. Às vezes a pessoa paga 1.500 reais de parcela. Não amortiza nem 500 reais por mês. Então a sua dívida, ela vai demorar a virar. E é por isso que eu oriento a não fazer financiamento com mais de 15 anos. Porque você vai pagar até lá mais ou menos 15 anos só juros. Praticamente só juros. E por que eu sempre digo pra você fazer a simulação lá no site da Caixa? Pra você ir vendo que você reduz o prazo, a parcela muda muito pouco. Você reduz o prazo, a parcela muda muito pouco. O que é muito importante no financiamento imobiliário é você entender que o montante é muito grande, como eu já falei aqui no vídeo. O montante é muito grande. Então mesmo que o juro seja pequenininho, veja, mesmo que o juro seja pequenininho, você vai pagar muito juro. Eu já paguei na minha parcela mais de mil reais por mês de juro. E olha que eu nunca deixei atrasar porque era débito em conta. Mais de mil reais de juro. Quando que você recebe mil reais de juro? Quanto você não teria que investir por aí pra ganhar mil reais de juro? Eu tenho que ter dois kitnets pra ganhar mil reais de renda passiva? É difícil ganhar mil reais. Tem que ser difícil pagar mil reais também. Entrou dinheiro novo? Não inventa moda. Pum, amortiza. Entrou dinheiro novo? Pum, amortiza. Na minha família a gente vem amortizando há bastante tempo. E o último boleto que a gente pagou, o último boleto que a gente pagou, você tá vendo aqui na tela, foi um boleto de aproximadamente 25 mil reais, 24 mil e pouco. E quitamos. Veja bem, na caixa é assim. Você paga a sua parcela, leva 48 horas pra baixar lá no caixa habitação. Então a minha parcela vencia dia 20. E aí eu tinha o dinheiro e eu tive que esperar baixar a parcela pra não pagá-la duas vezes, baixar a parcela e aí gerou o boleto. E aí nós fizemos o pagamento. Espera 48 horas e aí sim a gente consegue saber e ver lá essa tela bonita aqui, essa tela de crédito liquidado, né? Você gera um boleto de liquidação ou você gera lá dentro um boleto de amortização. Quando você clica pra liquidar, ele busca tudo que você tem, traz a valor presente, então daqui pra frente não tem mais juros. Você paga tudo até aqui. Tudo que você utilizou até aqui. Olha, é uma alegria imensa poder quitar o financiamento imobiliário. Eu gosto muito de orientar as pessoas sobre o financiamento imobiliário. Muita gente não gosta de dívidas muito longas. Beleza. Só que a única dívida perdoável pra você é justamente a casa própria. Você precisa buscar ter sua casa própria. Agora presta atenção aqui, ó. Se você chegou até esse ponto no vídeo, primeiro, ó, dá aquela curtida aqui no vídeo. Presta atenção. Por que que todo guru de internet, né? Pessoal que é sócio corretor aí que você fica dando ouvido assistindo vídeo de finanças, fala pra você não ter casa. Por que que é bom negócio pro banco ser dono das casas, ser dono dos imóveis e não é um bom negócio pra mim? Estão querendo te enganar. A geração, a próxima geração vai ser escrava de banco. Porque eles vão pagar pra usar aplicativo, vão pagar pra usar casa, vão pagar pra usar carro, vão pagar pra usar tudo. Imóvel não é igual carro. Eu tô andando de carro por assinatura faz pouco mais de um mês. Imóvel se valoriza. Imagina numa crise, como que é você pagar aluguel estando desempregado. Então presta atenção, faça de tudo. Faça de tudo pra você ter a sua casa própria. Esforce-se pra você dar essa segurança e essa tranquilidade pra sua família. Vale muito a pena. Eu sou educador financeiro, eu sou bom de conta, eu sei fazer conta, eu sou estudante de doutorado nessa área. Vale a pena ter imóvel? Sim. Se não valesse a pena, não tinha tanta gente querendo comprar imóvel. Não tinha tanta empresa querendo comprar imóvel. Não tinha tudo quanto é corretora montando fundo imobiliário. Que não é essa maravilha que falam por aí. Todos os gurus de finanças que falavam pra você não ter casa, compraram casa. Todos. Todos. Todos compraram casa. Foram morar em condomínio. Foram morar mais afastado, não sei o quê. Não tem sentido você viver a vida inteira pagando aluguel. Aluguel é muito bom. Receber aluguel. Eu recebo aluguel todo mês e vou receber muito mais. Porque de vez em quando eu faço um vídeo aqui contando minha história, construindo kitnets, construindo kitnets. Eu tenho um kitnet alugado, estou reformando quatro. Breve, breve, breve. Ou esses quatro também vão gerar renda passiva que esse aqui gera. Eu tinha um que estava alugado. A inquilina saiu. Então eu botei ele pra reformar junto com os outros três que a gente está reformando. Sim, eu gosto de imóveis. Sim, eu recomendo que você invista em imóveis. Sim, como parte da sua estratégia de investimentos. Você não vai concentrar numa coisa só. E sim, você concluir, terminar de pagar o seu imóvel é liberdade. É uma tranquilidade imensa. É como se eu olhasse pro meu orçamento e visse ali um dinheiro que passa a sobrar, digamos assim, né? Passa a sobrar um dinheiro que eu estava pagando o financiamento imobiliário. É uma alegria imensa pra mim e pra minha família. É um marco muito importante essa época aqui, né? Setembro de 2021. A gente se livrando do financiamento imobiliário. Um apartamento que a gente mora, um apartamento simples, pequeno, muito bom, muito bom. Num bairro muito bom. Mas a gente, a nossa família está crescendo. Nós temos agora dois filhos. Logo, logo a gente vai ter que ir pra um imóvel um pouco maior. Seja casa, seja apartamento. Mas essa é a saga mesmo de uma família crescendo, né? De uma família se constituindo. Eu casei um pouco mais velho, então a gente está construindo família ainda. Nós temos um filho de pouco mais de três anos e uma filha recém-nascida. E eu e Joyce estamos por aí. Hoje eu tenho outros imóveis no meu nome. Eu tenho investimentos em imóveis. E mesmo assim, eu invisto em fundos imobiliários. Mesmo assim, eu invisto em fundos imobiliários. Não dê ouvido quando os caras ficarem falando aí. Ah, mora de aluguel. É completamente diferente a sua vida de um assalariado brasileiro de um milionário. Milionário não precisa ter casa. Porque ele pode comprar, usar, pagar pra usar, onde ele quiser. E ele tem mobilidade. Assalariado quer ter mobilidade pra quê? Não tem mobilidade. Você precisa ter casa. Precisa ter a sua casa. E ainda digo pra você. Tem um espaço sobrando na sua casa? Faz kitnet. Tem uma garagem de bobeira? Faz kitnet. Tem uma laje de bobeira? Faz kitnet. Tem um pedaço de lote de bobeira? Faz kitnet. Bota 500 pra dentro no orçamento. Não dá mole, não. Não dê ouvido. Quase todos os gurus que falavam pra você morar de aluguel tem casa própria. Investe em imóveis. Tá? Então assim, comprar imóvel de leilão é bom? É. Só que tem que ter dinheiro. Tem que juntar dinheiro. Só que tem que pesquisar. Porque a caixa, se o leilão for da caixa, ela financia 100%. Você tem que saber que a caixa financia lote em condomínio. Que a caixa financia construção. Tem muita coisa sobre financiamento imobiliário que você precisa saber. E eu tô aqui pra fazer vídeos orientativos desse assunto. O Caixa Habitação. O aplicativo Caixa Habitação que você vai vendo aqui do lado, ó. É um aplicativo muito legal. Você abre ele. Você coloca CPF, senha e vai entrando. Você consegue ver todo o histórico dos seus pagamentos. Você consegue ver o extrato do seu pagamento. E você consegue amortizar sempre que você quiser. E toda vez que você for amortizar, amortize prazo. Amortize prazo. Vou tentar fazer vídeos mais práticos sobre isso. E você gera o boleto. Paga na sua conta. Paga onde você quiser. Copia o código. Mete a tal da marcha. Já paguei a amortização do apartamento. Até no cartão de crédito. Gera o cartão. Vai lá no RecargaPay. Vai lá no Mercado Pago. Pum! Paga ali. E a gente ainda ganha ponto no cartão, tá certo? Tudo que der pra fazer pra ganhar, a gente tá fazendo. Tudo que é listo. Tudo que é correto. A gente tá fazendo. E você? Você tem imóvel? Gostaria de investir em imóvel? Eu tenho interesse por esse assunto? Você gostou desse vídeo? Você tá comemorando aí com a gente que a gente quitou um financiamento imobiliário aí. 72 parcelas. Que eram 120 parcelas. Comemore junto com a gente. A nossa vitória é a vitória de todo mundo que nos ajuda. Todo mundo que nos apoia. Todo mundo que tá aqui com a gente. Tá assistindo meu vídeo? Então você está me ajudando também. Trabalha aqui no YouTube. Ele é remunerado, obviamente. Pelo próprio YouTube. Pelo próprio YouTube. Pelos anúncios que estão por aqui. Se você faz parte da minha audiência e tá assistindo meu vídeo, eu agradeço você também. A evolução da gente, o crescimento da gente tem a sua participação e eu sou muito grato. A gente tá só começando. Lembra disso? Quando você quiser fazer suas coisas, lembra? A gente só está começando. A gente só está no início conquistando muitas outras coisas. E eu desejo que você também se empenhe nisso. Mas olhe pra frente para o médio e longo prazo. Se você quer fazer um financiamento imobiliário, se organize pra isso. Não vai correndo agora no banco. Ah, eu quero fazer agora. Se organize. Verifique tudo o que você vai precisar. Se os seus dados estão ok. Se o seu score está ok. Vai lá no simulador da caixa. Simule. Casa abaixo de 200 mil. 160 mil. 140 mil. Tem parceria do governo. Tem o subsídio do Casa Verde Amarela. Pode ajudar você. Mas se organize. Vai colocando as coisas em ordem. Libere o seu orçamento. Dívida de financiamento imobiliário, ó. Longo prazo. Olha pra frente. Dois, três, quatro, cinco anos. Eu vou conseguir pagar esse financiamento? Eu vou aguentar pagar esse financiamento? Eu já recebi muitos relatos aqui por e-mail, no direct, no Instagram. No arroba minha grana. As pessoas falando, olha, vou ter que devolver a casa que eu moro, o apartamento que eu moro. Eu já vi gente, pessoal, eu já vi gente que não tinha espaço no orçamento querendo financiar pra pai, pra mãe, pra irmão. Não faça isso. E essa é uma outra dica aqui finalizando o vídeo. Não coloque coisas dos outros no seu nome. Não financie coisas pros outros no seu nome. Não faça isso. Especialmente se for um negócio de longo prazo. Se a pessoa para de pagar, se a pessoa deixa de pagar ou passa uma dificuldade, é você que vai ter que arcar com prejuízo. Beleza? Então, esse vídeo aqui é um vídeo de comemoração. A gente quitou o financiamento imobiliário. De orientação pra você sobre financiamento imobiliário. Tenha imóveis. Invista em imóveis, sim. Faça com o pezinho no chão. Mas cumpra o outro lado da equação que a gente sempre diz. Seguro de vida, plano de saúde, reserva de emergência. Ok? Seguro de vida, reserva de emergência, plano de saúde. Trabalhe feito um louco pra poder amortizar e ser cada vez mais livre. como a gente vem fazendo, como a gente tá sempre fazendo. E eu desejo que você trie o mesmo caminho com a nossa orientação por aqui. Aquele abraço. E até o próximo vídeo.